Gênesis capítulo 3 A cobra era o animal mais esperto que o Senhor Deus havia feito. Ela perguntou à mulher É verdade que Deus mandou que vocês não comessem as frutas de nenhuma árvore do jardim? Ah, podemos comer as frutas de qualquer árvore Menos a fruta da árvore que fica no meio do jardim Deus nos disse que não devemos comer essa fruta nem tocar nela Se fizermos isso, morreremos Vocês não morrerão coisa nenhuma Mas Deus disse isso porque sabe que quando vocês comerem a fruta dessa árvore Os seus olhos se abrirão E vocês serão como Deus Conhecendo o bem e o mal A mulher viu que a árvore era bonita E que as suas frutas eram boas de se comer E ela pensou como seria bom ter entendimento Aí apanhou uma fruta E comeu E deu ao seu marido E ele também comeu Nesse momento os olhos dos dois Se abriram E eles perceberam que estavam nus Então costuraram Umas folhas de figueira Para usar como tangas Naquele dia Quando soprava o vento Suave da tarde O homem e a sua mulher Ouviram a voz do Senhor Deus Que estava passeando pelo jardim Então se esconderam dele No meio das árvores Mas o Senhor Deus Chamou o homem Onde é que você está? Ouvi a tua voz Quando passeavas pelo jardim E fiquei com medo Porque eu estava Nú Por isso me escondi E quem foi que lhe disse Que você estava nu? Por acaso você comeu A fruta da árvore Que eu proibi de comer? A mulher que me deste Para ser minha companheira Me deu a fruta E eu comi Então o Senhor Deus Perguntou a mulher Por que você fez isso? A cobra me enganou Eu comi Então o Senhor Deus Disse a cobra Por causa do que você fez Você será castigado Entre todos os animais Só você receberá esta maldição De hoje em diante Você vai andar se arrastando pelo chão E vai comer o pó da terra Eu farei que você e a mulher Sejam inimigas Uma da outra E assim também serão inimigas A sua descendência E a descendência dela Esta esmagará a sua cabeça E você Picará o calcanhar Da descendência dela Para a mulher Deus disse Vou aumentar o seu sofrimento Na gravidez E com muita dor Você dará a luz Filhos Apesar disso Você terá desejo De estar com seu marido E ele a dominará E para o homem Deus disse o seguinte Você fez o que a sua mulher disse E comeu a fruta da árvore Que eu o proibi de comer Por causa do que você fez A terra será maldita Você terá de trabalhar duramente A vida inteira Afim de que a terra Produza alimento suficiente Para você Ela lhe dará mato e espinhos E você terá de comer Ervas do campo Terá de trabalhar No pesado E suar Para fazer que a terra Produza algum alimento E isso até que você Volte para a terra Pois dela Você foi formado Você foi feito de terra E vai virar terra Outra vez Adão Adão pôs na sua mulher O nome de Eva Por ser ela A mãe de todos Os seres humanos E o Senhor Deus Fez roupas de peles De animais Para o homem E a sua mulher Se vestirem Então o Senhor Deus Disse o seguinte Agora o homem Se tornou Como um de nós Pois conhece O bem E o mal Ele não deve Comer a fruta Da árvore Da vida E viver Para sempre Por isso O Senhor Deus Expulsou o homem Do jardim do Éden E fez que ele Cultivasse a terra Da qual havia sido Formado Deus expulsou o homem E no lado leste Do jardim Os os querubins E uma espada De fogo Que dava volta Em todas as direções Deus fez isso Para que ninguém Chegasse perto Da árvore da vida Amém Senhor Deus Min 제대로 Min 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 Obrigado.